Fala meus amigos, começando mais um vídeo, nós somos o Rota Livre pelo Mundo, eu sou o Diego, viajo com o meu amorzinho, eu Thaís, e essa aqui é a nossa casa, a Pantera, esse motorhome que nós fizemos com as próprias mãos depois de viajar mais de dois anos aí de barraca de teto. Estamos hoje em Ilhéus, na Bahia, bom, hoje o dia é corrido, cheio de tarefas diárias, como toda vida, como todo mundo tem as suas tarefas, lavar roupa, muita coisa para fazer, só que as vezes não é tão simples assim, porque não tem máquina, não tem a estrutura que tem uma casa normal, não é verdade? Mas é isso, nosso dia, você vem com a gente, que a gente gosta de mostrar para você a vida real. Gente, máquina de lavar roupa da família Sem Destino é top, hein? Melhor máquina que a gente já... Melhor que Lepetim, não, esse entupidor aqui, ele suga tudo. Já puxa, você vê, é uma com uns 20 quilos. É, 20 quilos compacta, não quebra, não racha. Olha o bísque do homem, já comei picando. Olha, e ainda treina. E vai esquerda, ainda treina. Ainda treina. Roupa lavada. Misael deu a ideia de fazer o varal aqui entre as portas, aí eu tenho que pôr uma cadeira aqui para segurar, porque o vento fecha até a porta. Mas, ó, boa ideia, fica secando aqui e fica mais organizado também, né, amor? Ficou, né? Aí, ó. Bom, nós viemos aqui nos nossos vizinhos, tem alguns viajantes por aqui, talvez o áudio esteja um pouco ruim aí por conta do vento, mas olha, aqui tem esse volar aqui, ó, o berinjalão. Aqui tem essa Master também linda. Tem vários viajantes por aqui. Olha só, nós vamos conhecer aqui melhor esse casal aqui que tem essa Kombi linda aqui também. Aqui tem aqui, ó, uma Hilux. Que tem aqui um suporte de acampamento. Aqui tem pelo litoral. Sim pra vida, pessoal. Que surfa aí lá de Florianópolis. Florianópolis. Aqui tem essa MB-180 aqui, Guia Safari Brasil, que são lá do Espírito Santo. E essa Kombi, eu ainda não sei quem é, não conheci. Mas vamos mostrar pra vocês aí um pouquinho dessa galera show que tá aqui. Tudo isso, ó, na beira da praia. Lugar muito bonito. E nós estamos sendo muito bem recebidos aqui por todo mundo. Passa da cidade, vem aqui, nos oferece alguma coisa. Tá sendo bem legal. Bom dia, galera. Bom, galera. Então, como eu falei, vamos mostrar pra vocês o motorhome do pelo litoral da Moimi. Eles que fizeram esse motorhome numa sprinter linda. Olha só como eles conseguiram fazer aqui de forma que não é aquela sprinter super comprida. Ela é com o teto baixo. Mas eles fizeram de uma maneira que ficou assim, tudo muito bem distribuído. Olha só. Aqui, ó, o banco já giratório. Que eles ganham mais um espaço de sala aqui. Inclusive, eles podem colocar uma mesa aqui, ó. Pra fazer aqui uma mesa. Aqui eles tem uma outra mesa aqui, recolhe, vai lá pra dentro. Aqui eles tem um sofazinho. E uma terceira mesa externa, que é só puxar aqui, ó. E aí, entrando aqui, eles conseguiram fazer um banheiro também. Olha só. Bem bonitinho, bem caprichado. Eles fizeram tudo. Aqui a cozinha. Olha o tamanho da pia. Pia zona bem grande. Até pra lavar uma roupa por aqui. E a cama, olha, ó. A cama que é da largura da sprinter. Essa cama aqui deve dar uns 70, uns 80. Um climatizador ali. Muito show. Estão de parabéns aí a montagem. Olha só o piso aqui, que bonito. E é isso, ó. Inspiração aí na estrada. Eles conseguem colocar uma rede que vai dar aqui a tela atrás. Aqui, ó. Externamente, eles colocaram esse toldo, que ficou muito bom. Colocaram lá em cima um bagageiro super legal. Claro, ele trabalhou aí muito tempo como serralheiro. Então, ficou um trabalho super profissional. Aqui, olha. O porta-mala, a área da... Eles gostam de bicicleta, gostam de surf. Fizeram aqui um estepe externo também. Ficou muito legal. E é isso. E olha o pneuzão que eles colocaram aqui também, ó. Igual o nosso, que também gosta de um off-road. Tá muito bonita, né? Pelo litoral, sim, pra vida. Essa aqui é a van deles. Olha aí, ó. A rede, como eu falei pra vocês, como é que fica. Tá vendo? Atravessa na van. E a mesa também que ele colocou aqui. Que essa mesa também é articulável. Olha aí, galera. Não é só a bagageira. É um deck também. Eles guardam a prancha. É aqui, ó. Um banquinho, ó. Eles colocam aqui a sombrinha. A almofadinha também. Fica curtindo aqui o visual. Muito top a ideia. E muito bem feito. Pessoal, vamos mostrar um outro projeto pra vocês. Diferente. É a primeira vez que a gente vê um projeto assim. Foi feito aqui numa Master. Uma Master já é um modelo novo. É da Miriam e do? José Bueno. Da Miriam e do José Bueno. Olha só. Rio Verde. Rio Verde. Dá licença, Ami. Fica à vontade. Vamos entrar aqui. Galera, olha só. O Miriam aqui é pra fazer o quê? A cama de casal, né? Aqui expande, né? Faz a cama. E lá atrás tem a cozinha e banheiro compartilhando o mesmo espaço. Dá licença, Ami. Guarda a cápsula do banheiro. O espaço do banheiro é usado pra cozinha. Olha, vamos ver aqui. Galera, olha só. Diferente esse projeto. A cozinha aqui. E aí ela falou que guarda a cápsula. A cápsula seria esse tecido verde aqui? Não, a cápsula fica aqui debaixo do baú. Ele é fixado em quatro pontos. Ah, tá. Ela tem quatro pontos de fixação. Abre o zíper aqui onde tem a porta de entrada. Entendi. E lá no fundo da cápsula tem a drenagem que entra na saída de água. Olha só, galera. Muito diferente esse projeto. Nunca tinha visto assim. Cozinha de um lado. Aí aqui, quando quer, fecha então e vira o banheiro. Aquecedor tá aqui. Os armários aéreos, olha só. Aqui os armários aéreos. Olha só que bonito aqui. Todo brilhante. Eles usaram um material muito bonito. A janelinha. E aqui leva várias pessoas. Quantas pessoas podem carregar aqui, Mi? É, três de cada lado, mais motorista e passageiro na frente. Oito pessoas. Olha aí, oito pessoas podem levar aqui nesse motorhome. Muito legal a ideia. Parabéns, Mi. Obrigado. Essa aqui, olha, é a Kombi desse casal aqui maravilhoso que segue Rota Livre também. É o Paulo e a Rosinha. O Paulo e a Rosinha. Do nós na Kombinha. Olha só, a Kombi Felícia. Mais uma casinha, pessoal. Kombi Felícia. Olha que charme a Kombinha. É nós da Kombinha. Tem YouTube e Instagram também. YouTube e Instagram. Olha lá, gente. Já acompanha lá. Olha que bonitinha aqui a decoração. Aqui tem um forno, né? Ah, é aqueles venaques. Igual o nosso, ó. Que top. Ficou bem espaçoso. Aqui tem uma TV, né? Climatizador. Ah, a geladora é grande? É 12 volts? Não. Não? É 220. É? Gente, é airfryer. E como que dá conta tudo isso? Isso aqui é só uso quando eu tô num lugar que temos. Camping, né? Tá. Olha só, gente. A camona. Armários. Muito lindas. Olha as plaquinhas aqui, que legal. Isso aqui tudo é os mimos que a gente ganha. Os mimos, né? Muito bonitinho também a cortininha, ó. Aqui vira uma mesa também, ó. Aqui vira mesa. Aí, que show. Muito lindo. E vocês moram na estrada já, né? Já. Quantos anos? Um ano que a gente dá, né? É bonitinho. Olha só, gente. Um ano já morando direto na estrada. A casa é aqui mesmo. Que show. Olha aqui, ó. Gradinha. Vamos ver por fora aqui. Olha, tem um todo. Já compraram pronto todo, né? Aproveita aqui pra fazer varalzinho. Aí tem escadinha. Aqui tem mais bagageirinho, ó. Placa solar e tudo. Aí, show, gente. Acompanha lá, então, ó. Nós na cumbinha. Hora boa. Hora do rango, ó. Purezinho de batata. Aqui tá um franguinho. Coxa sobre coxa. Mor caprichou. Olha esse arrozinho. Tops. E a vista? Gente, olha esse rango. Jéssica fez um cuscuz recheado. Mor fez aqui. Ixi, tem dois arroz, Jé. Dois arroz. Mor, tem dois arroz. Tem um branco e um amarelinho. Arrozinho amarelinho. É com açafrão, né? Esse aí é segredo da casa. Segredo da casa. Arrozinho branco. Arroz do chefe. Coxa sobre coxa, como o Mor fez. E tem o purê aqui ainda. Galinhara, galinhara, caipinha. E tem mais cuscuz aqui. Tem mais cuscuz e cuscuz natural aqui, ó. Nossa, é muita coisa aí, ó. E tem mais cuscuz. Gente do céu. Não sei se foi alguma coisa que eu comi, mas a gente comeu a mesma coisa. Vomitei, dou diarreia. Tô com uma dor abdominal, tipo cólica, forte. Nossa. Vomitei tanto, tanto. E olha que pra vomitar eu tenho que tá ruim. É difícil vomitar. Não sei se foi do exercício, se foi da comida. Não sei. Não sei. Eu sei que eu fiquei aqui nesse banheiro passando mal, acho que uma meia hora, se foi no frio. Tinha hora que cai a pressão, eu falei, nossa, vou esmaiar, né? E aí vomitando e dando diarreia, vomitando e dando diarreia. Vomitei no lixinho ali, dentro do saquinho. Deu uma limpada aqui, mas deu uma espirrada um pouco. É o caos, foi o caos. Nossa. Que situação. Primeira vez que isso acontece. Não, segunda. A primeira aconteceu em carrancas. Quando eu comi, acho que algum milho, alguma coisinha estragada. Eu tive esse mesmo sintoma, essa reação de ter diarreia e vômito junto. E cai pressão e soa frio. E agora é a segunda vez. Tô mal. Tô me recuperando. E aí gambiarra que deu certo. O amor ficava sofrendo com a mangueira que ficava caindo. O que você fez? Pus um velcro. Velcro é vida, não é o que dizem. Velcro é vida. Ficou da hora. Aqui, ó. A gente perguntou se podia pegar a água. Falou que é de boa. Pode pegar. Pode pegar. Do lado de fora ali tem uma torneira. Ali dá pra ver? Bem na entradinha aqui do açaí, estacionando essas vagas aqui. E conecta. Vê que mangueira aqui onde tá. E aí como é que tá de estrada? Achou o getureite? Getureite só quente, mas a gente põe pra gelar rapidinho. Vamos finalizar hoje, amor? Estamos cansados, né? Galera, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, é importante pra nós. A gente conta com essa ajuda de vocês. Divulga nosso vídeo também pra algum amigo que gosta de viajar, gosta de conhecer lugares e de saber como é viver na estrada e viver numa van. Até mais, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.